A CIDADE NO BRASIL 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 Eu descobri o nome dela errando A CIDADE NO BRASIL 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 Estou aqui Já desceu Agora desceu Houve falha em minha abordagem A CIDADE NO BRASIL 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 Eu vou Carma, ela morreu também Ah, ele é tudo O Makri não está em cima O Makri não É legal Tua força Estão Nossa Eu ainda não morrer Já é Oi Oi O seu áudio não tá saindo? Você marcou que negócio de... no grupo ali? Incluir meu áudio? O seu Não, lá no nosso grupo Do... É Tá marcado É meu, mas tem que tá em cima lá Incluir meu áudio É bom que eu posso passar aqui Não tenho senso, não posso falar de um mais Preciso de abrir Em cima Em cima Nós vim pra cima e... Chegou Deu Deu Deus Oh Estou aqui Inferno. Nossa, eu tô enrolado aqui. Corre, corre, corre. Agrupem-se aqui. Talvez uma nova metodologia seja necessária. Estupimenta! Minha vontade! Vem tão perto do martelo! Minha vontade! Se compreende. Ó, tuas. Ó, é incrível da minha arte. Preciso de cura. Formação. Isso vai curar. Elas nunca morrem. Eu vou reconstruir você. Minha força seja militar. Abate tudo. Destruição. Não tem que apoiar. Não tem que apoiar. Acabou. O, que é incrível? Isso vai restaurar. Isso vai restaurar. O que é isso? O que é isso? Quando nos deparamos com o revés, precisamos desafiar nossas hipóteses. Sinta o pedra do martelo! Não tem ninguém aqui não, minha filha. Você parece necessitar de ajuda. O poder está deixando um pouco, acho que tem um pulo Isso vai durar Vai, mata Ixi, que do cara, nossa, ainda bem, não dá tempo Essa vai dar pena Primeiro